A AMC, o verdadeiro azarão da indústria automobilística americana, criou alguns dos carros mais exclusivos dos anos 60 e 70. Enquanto diversas montadoras faziam carros maiores, ela decidiu seguir na direção contrária, fabricando modelos menores e mais eficientes. A AMC já sabia definir tendências. Em seus anos de formação, após se fundir com uma empresa de eletrodomésticos, desenvolveu o primeiro ar-condicionado para automóveis. Mas foi seu design inesquecível que colocou a AMC no mapa. O Pacer, arredondado e espacial, e o Grammy, que lembrava uma caixa, se tornaram ícones da cultura pop dos anos 70. Mas a AMC fabricava mais do que hatches esquisitos. O Javelin, um Muscle Car de alta potência, ganhou duas vezes o prestigioso campeonato Trans-Am. Observação, esse é o carro. E aí galera, beleza? Quem fala? É o Vini. E hoje eu tô trazendo um vídeo pra vocês de Forza Brothers Sports 5. Sim galera, a Forza 5 voltou no canal e voltou com tudo, falando Muscle Car. E esse é o carro que a tiazinha acabou de falar que é o Javelin. É o Javelin, que nome feio por caramba, Javelin. Nunca, nunca, diga que o carro antigo é feio antes de ouvir isso. É feio. É feio ainda? Não, não. 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 Galera. Aí eu não vou de praça, né? E daí? Dei que feio. Dei que feio. Dei que feio. Tô falando da pintura. Não, agora você é o que? Nada. O menino invade meu vídeo assim, fica por isso mesmo? Fico. Você entra aqui e vai invadir meu vídeo. Eu tô fazendo um vídeo especial aqui de Forza do Transporte 5 que eu não trazia já faz 5 anos. No canal você entra assim do nada e começa a falar? Entra. Eu vou cantar coquinho. Pode ser. Eu começo a trair a pitágua. Para de apitar. Para de apitar, miséria. Para. Galera. Foi mal aí pela invasão da minha irmã no meio do vídeo. Foi mal aí. E continua falando. Seguindo. Cheio aí. Galera, eu vou fazer uns testes básicos, né? Do cá. Eu só preciso agora de uma caneta. Vou pegar essa caneta aqui não. Vamos lá. Vamos lá. Então é o seguinte, ó. Cadê aqui? É aqui. Pronto. Esse é o... AMG. Dentro. Pronto. É isso aí. Agora, galera. Vamos fazer o de 0 a 100 dele. Vamos ver em quantos segundos ele faz 0 a 100. Para isso eu preciso da minha irmã. Rayane! Ela acabou de sair daqui. Piu, depois não quer que eu lhe faz um vídeo. É... Vê se você busca meu celular que não vai fazer o de 0 a 100 desse carro aqui. Ah, bem bonito. Sei. Daí, vai. Vai na hora. Isso. Vocês conhecem... É. Vocês conhecem esse tipo de vídeo, não é bem assim mesmo? Vem meio confuso. Então vamos lá. 3... 2... 1... Inicia! Parou! Dá. Galera, não sei se vocês estão vendo, se vocês não estão vendo. Eu já tentei fazer isso. Vocês não enxergam. Mas é 6 segundos e 91 e leve. Bateu. 6 segundos e 91 e leve. 6 segundos e 91 e leve. Pronto. Agora vamos pro top de espírito. Vamos lá. Olha só. Tá quase um borrachão doido. Espera que as rodas dele tá feitas. O anterior dele é bem bacana. E aí estamos aqui no nosso 130 furão. 140. Bem básiquinho mesmo. Velocidade. Passamos a porta a 150. 150. Vamos lá, frio. Vamos pro Flora que será bonito. Mostra galera. Vamos na câmera do capô. Vamos escutar o sonho. Galera, eu admiro muito quem consegue dirigir os carros assim. Eu não consigo. Agora vou pro retão, velho. Vai dar uma por retão. Vou de dentro que é melhor pra dirigir. Vamos lá. Agora vai. Vamos lá. Galera, só tem 4 marchas. Chega a 206 km por hora. Ele tá gerando... 234... 37... 34... 34. 24. 237... 24... 237 cavalos. Ele tem... 28. É. Onde ele tem... É. 24. Trinta e sete. Vamos parar aqui. Olha aqui que tinha um carro nos Estados Unidos. Se fosse do Brasil, eu tava ali a quanto? Duzentos e seis quilômetros por hora. Eu apertei tudo o freio. O que aconteceu? Ele parou normalmente. Se fosse um carro brasileiro, o negócio não parava nunca. Que ia rodar, rodar, bater, mas não ia parar. Tá. Vamos lá, tá aqui. Ele marcou duzentos e seis quilômetros por hora. E tem duzentos e trinta e sete quilômetros. Bom. É bom pra um carro bem antigo assim. E agora, galera, vamos pra parte mais chata do vídeo. Que é o TANY. E isso chato não tem nada. Mas... Hayan! 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 Eu ganhei. Fecha a porta aí. O que você tá assistindo? Tá? Todo mundo escutando. Fecha logo essa porta. Vai embora de graça. Vamos lá. Conversão. Troca de motor. Aham, 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 aham. Tá. Vamos colocar um 5.9 litros V8 Racing. É o melhor que tem. Troca de transmissão. É triste fazer isso, mas eu vou ter que colocar ele 4 por 4. Vou mostrar o carro que tem que ser tração traseira. Motor. Plata, não sei o que lá. Vou colocar aqui, remover restritores. Vamos. Só um segundo, galera. E agora não sabe fechar a porta. Espero que o filme alto aí se atrapalhe os meus vídeos. Toma aqui. Freios. De corrida. Suspensão. Ó. Socado, velho. Rebaixa. Barras estabilizadoras. Vamos colocar barras estabilizadoras. 5. 5. 5. 5. Aqui, gaiola. Redução de peso. Redução do peso do carro. Conjunto de transmissão. Embreagem. De corrida. Transmissão. De corrida. Linha do traçado. Linha do traçado, não. Linha de transmissão. Que é... Luz carnava. Diferencial. Eu sempre gosto de colocar diferencial. Já tá classial o carro. Pneus. Compostos do pneu. Tem que ser drag. Tala. Com essa tala aqui é frontal, né? Ó, galera. Presta atenção. Ó o tamanho da tala, né? Agora, meus amigos e amigas. Vocês vão ver um pneu caro tamanho de 2. Ó. Foca daqueles pretinhos. Que é o pneu traseiro, ó. Ó. Esse aqui é o primeiro. Esse aqui é o primeiro. Esse aqui é o tamanho da frente. Ó o outro. E ó o outro, velho. Esse aqui é o tamanho de... 2 pneus de carro normal e 5 pneus de bicicleta de moto. É de moto, querido. 5 pneus de moto. Tamanho. Rodas. Aros. Esportivos. Acho que eu já gostei desse primeiro aqui. Eu já achei um aro muito bonito desse carro. Eu vou colocar ele. Ó. Ih, galera. Eu acho que eu não vou aumentar a roda desse carro, não. Vai... Ah. Estou nem aí também. Vai estragar aqui o... Manobra, aceleração, frenagem. Porque é melhor ter... Mais pneu do que roda. Só que... Nossa. Fica muito lindo. Aerodinâmica. Para-choques. Não, não é a ferro que eu vou colocar aqui o negócio. Ah, aerofóliozinho também vai perder velocidade. Só o capô não. O capô vai ganhar. Nossa, véi do céu. Nossa. Mano, parece uma... Parece uma relâmpada. Isso aqui. Esse carro tá parecendo uma... Uma... Flecha. Flecha prateada. Sai um nome legal pros carros. Não. Não vai ser prata. Pintar. Aplicar adesivos. Não, tem que pintar o carro primeiro aqui. Depois aplicar adesivos. Senão vai ter que arrancar os adesivos. Vou poder pintar depois. Né? Faz sentido. E esse carro vai ser laranja. Não. Nossa, eu nunca fiz um carro laranja. Não vai ser isso aqui que eu vou fazer. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ui, vai ser vermelho, véi. Nossa, ficou muito bonito com essas rovas cromadas, vermelhão aqui. Ficou a pô preta aqui. Preto metálico, zão, muito louco, véi. Retrovisores preto metálico também. Aerofólio preto também. Rodas cromadas. E vidro preto também. Ui, ficou bonito. Da hora, hein? Da hora. Agora é bom aplicar um adesivozinho de leves, né? Dois, de preferência. Só pra ter os selos de aprovação. Não na forma de vinil, não. É... Carregar grupo de camadas. Isso. Que é os meus adesivos que eu faço. Xy, X-Commust 2,2. Tem que ser... Cor. Tem que ser preta. Preferência, né? Cor é Xy. Preta, porque senão não dá certo. Não vai dar. Nossa, véi. Ficou com o tamanho de 0,15. Cola. Agora desse lado Outros camadas Tem que fazer 0,15 Também Cor Preto Tamanho 0,15 Mesmo tamanho dos dois lados Perfeito Perfeito E agora galera Agora Agora o bagulho vai ficar louco Esse carro tá com Cadê? Quanto carro agora? Ah, vou mexer na relação de marcas Dele Pior que eu não gosto de borrar 89 Aqui tá 89,6 1,3 89,6 De novo Tá 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 o melhor que tem Mas Vamos vir aqui Pra ver quantos cavalos O carro ficou Galera Estamos com 741 cavalos 741 E temos 1063 Nm De torque Que eu não sei o que significa isso aí Mas tá bom Tá nem aí também E esse carro pesa 1447 quilos É sério isso aí? É sério? Não manjo de peso de carro Não manjo de moto Lemã Pita do réptão 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 Raijabe 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 Marca pra mim Raijabe Só passar a flor da frente Raijabe Peraí Deixa eu ir lá do fundo Raijabe Raijabe Da hora O carro dá 100 pulouro de ré Raijabe Cês tem ideia O carro dá 100 pulouro de ré Passar a primeira aqui Só pra cutucar Peraí Meu Deus Peraí Vou dar um break Raijabe Três Dois Um Valendo Passa Raijabe 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 Deu Três Segundos e vinte e três milésimos Três e vinte e seis Três e vinte e seis Três e vinte e três Vinte e três Vinte e três O que eu falei Seis Seis Aê É isso E agora Vai pra parte legal Né Galera Olha isso aqui Ó Vou dar uma ré com ele Vou passar a primeira E Seleza Olha o jeito que o negócio sai velho Cê é louco bicho Já tá lá aqui nos duzentos já Passamos Vai cabotar Vai cabotar Vai cabotar Passamos Passamos O que ele fazia antes Não Só pra vocês terem uma ideia Passa cem quilômetros por hora De ré Passa cem quilômetros por hora Que assim É Ó Códio A Pó tá não Nossa, não virou Vambora galera, agora dá o speed Segura o peão, vambora Nossa, que estranho na minha frente Que tá trafalhando Estamos aqui em quinta 280 por hora Deu 300 320 Passamos a sexta Que é 330 Estamos a 350 350 km por hora 360 369 370 373 74, 76 379 380 380 380 E já era 380 e eu morri 380 e eu morri Por isso Deve usar Santo Antônio É o tal protetor Do chassi do carro Bateu um monte Mas não amassou Que machucasse o motorista Ou que extragasse o motor Só amassou muito bem Vamos tentar dar 380 De novo Que eu acho que ia uns 382 Não sei Estamos em quinta Já 300 por hora A velocidade que ele chega em 320 Que estamos agora É uma velocidade muito rápida São poucos segundos São poucos segundos São poucos segundos 381 381 383 383 384 384 384 384 383 Galera eu vou falar um negócio Para vocês Eu acho que esse carro Não tem fim O motor desse carro Não tem fim Ele não para de acelerar Se parar vai parar nos 390 Mas eu consegui só 380 Eu consegui só 380 384 385 Eu vou colocar o 385 5 Ele vai atrás de 90 facilmente Só que o jogo não permite O jogo não tem uma reta suficiente para esse caso Então galera, eu vou ficando por aqui nesse vídeo Muito obrigado por assistir Deixa o like Se inscreve no canal Falou Fui galera Até o próximo vídeo